Vou gravar um vídeo aqui de boné da Puma. É o seguinte, esse boné da Puma é um boné todo da cor vermelha e o Puma aqui é bordado bem em alto relevo na cor azul escuro. Esse é um bordado bem em alto relevo, tá? De linha. Bordado de linha aqui, bem em alto relevo na cor azul escuro. E é o seguinte, esse boné aqui é um boné com uma aba dupla, uma aba bem grossa, larga, porque é o famoso... Famoso... Famosa aba sanduíche. É famosa porque muitas pessoas já conhecem, né? É a famosa aba sanduíche. Por quê aba sanduíche? Porque tem duas camadas. Tem essa camada aqui de cima, de tecido, no meio aqui e outra embaixo, certo? Aí são duas camadas, em cima e outra embaixo. E essa divisão no centro, no meio, aí parece um sanduíche, né? Aqui embaixo é preto, inclusive, ó. Na cor preta. Na cor preta aqui e aqui é vermelho. Todo boné é vermelho, tá? Todo boné é na cor vermelha. Tem somente o símbolo da puma aqui, ó. Só o puma aqui em cima, bordado, na frente. E esse boné aqui é um boné masculino, tamanho único, né? E de adulto, né? É um boné de adulto com fecho de regulagem de fivela. Tá? É aquele famoso boné de fitinha. Tem muitas pessoas que gostam de usar, principalmente pessoas que têm cabeça pequena. Ele aperta bem o boné, fica bem assim, pequenininho, e ele fica com a fitinha solta assim, ó. Aí, por isso que o pessoal conhece, principalmente garotada, jovens, adolescentes, gostam de usar esses bonés com essa fitinha assim, solta. Por isso que muitos garotada aí, os moleques conhecem como boné de fitinha, porque fica com a fitinha assim, solta. Certo? Inclusive, tem alguns garotos, moleques, que usa ele pra trás, com essa fitinha assim, solta. Entendeu? É moda. E pra pessoa que tem cabeça grande, ele também serve. Por quê? É só você ajustar aqui no fecho de regulagem, né? Por isso que eu disse, que o boné é tamanho único para adultos, né? Tá ok? Então, eu estou gravando esse vídeo, mostrando esse boné, porque eu estou vendendo esses bonés aqui, né? Pelo YouTube, né? Eu coloco meu WhatsApp, no caso, pelo WhatsApp. Estou vendendo esses bonés pelo WhatsApp. E eu coloco meu WhatsApp aí embaixo, inclusive no meu Facebook. Caso vocês queiram, desejem comprar um boné, esse boné, comigo, é só você me chamar no WhatsApp, que a gente pode marcar. Eu posso entregar numa estação de trem ou de metrô, aqui na capital de São Paulo, ou num terminal de óleo, certo? Ok? Aqui no ABC Paulista, ou na capital de São Paulo. E é o seguinte, para vocês pagarem, no caso, pode ser em dinheiro, pix ou cartão, certo? Aí eu entrego em mãos para vocês. Se você se interessar e comprar esse boné, estará disponível, porque eu estarei guardando ele, especialmente para você. Estará guardado. É só você me chamar no WhatsApp. Tá ok? E caso vocês não usem boné, não queiram comprar esse boné, e queiram colaborar comigo, contribuir comigo, estou colocando meu pix, meu paypal aí embaixo, um botão de doação no paypal. Então, se você não tiver pix, tiver conta no paypal, que você vai me ajudar a colaborar comigo, dar alguma doação, pode ser de um real, de dois, qualquer quantia, tá ok? Aí eu estou aceitando doações para me ajudar, certo? Porque eu coloco para pedir, porque realmente eu gravo os vídeos também de andando nas ruas, e também porque eu estou desempregado, não sou aposentado, eu sou idoso, né? Então, eu não tenho nenhuma renda, então, se vocês puderem me ajudar, eu ficarei muito agradecido, tá? Então, eu coloco aí, porque realmente estou precisando, se eu não estivesse precisando, eu não estaria colocando, e pedindo uma doação, uma ajuda, certo? Então, para você que não usa boné, não queira comprar, que puder colaborar comigo, eu ficaria muito agradecido, e com certeza, Deus irá lhe dar em dobro para você, tá ok? E mais um detalhe, caso você não possa, nem colaborar, nem com um real, nem com dois reais comigo, nem comprar esse boné, pelo menos se inscreva no meu canal, por quê? Você se inscrever no meu canal, também vai me ajudar, certo? E, meu canal crescendo, com o tempo, de repente eu posso começar a ganhar, não posso não, realmente, posso ganhar alguns centavos, algum dinheirinho no YouTube, né? Rapaz, quando estiver acima de mil inscritos, tá ok? Então, se você contribuir, quiser contribuir comigo, se inscrevendo, você não irá pagar nada, é de graça, para se inscrever no YouTube, para quem ainda não sabe, é novato, não sabe ainda, no YouTube, você não paga nada para se inscrever, para você ter um canal no YouTube, e ter um e-mail no Google, tem o Google, você não paga nada, é de graça, entendeu? E, inclusive, o YouTube. Então, se você puder, por favor, se inscreva no meu canal, para me ajudar, tá ok? Eu agradeço aí, mais uma vez, muito obrigado, eu agradeço para as pessoas, que estão assistindo meus vídeos, se inscrever no meu canal, comentando, dando like, e caso você queira comprar os bonés comigo, por favor, entre em contato comigo no meu WhatsApp, eu coloco o WhatsApp aí embaixo, como eu já falei, tem o meu Facebook também, tá ok? Assim, esses bonés, eu vendo, eu falei em, acho que em um ou dois vídeos somente, mas não é bom ficar falando o valor, porque, de repente, pode ter um aumento, né, com esses aumentos, a inflação sempre aumentando, poderá ter aumento, mas, por enquanto, eu estou vendendo eles a 20 reais apenas, tá? Apenas 20 reais a unidade, tá ok? Apenas 20 reais a unidade, então, caso você se interesse, por favor, entre em contato comigo aí no meu WhatsApp, muito obrigado, e fui!